Música Fala galera, eu sou o Edri e sejam muito bem-vindos ao Mundo dos Drinks Hoje eu estou trazendo para vocês o Mexican Meal E esse é um drink que seria uma versão mexicana do Muscle Meal Porém esse aqui é a versão tradicional, não tem aquela espuminha Mas é um drink muito saboroso, um drink bem refrescante Que particularmente esse é aquele drink que eu falo que dá para tomar de litro galera Pode fazer aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar É bom pra caramba esse drink aqui Mas como eu sempre digo, está passando a primeira vez aqui no canal Então já se inscreve aí e ativa o sininho Para toda semana você receber uma receita nova aqui do canal Segue a gente lá no Instagram também Porque sempre está rolando uma novidade lá para vocês Então vamos lá Para fazer esse drink é o seguinte Vamos precisar de tequila prata, qualquer tequila de sua preferência A prata aqui fica melhor, tá pessoal? Dá para fazer com a ouro, mas tenta fazer com a prata que fica bem melhor Calda simples de açúcar Aqui no canal tem já um vídeo explicando como que você prepara essa calda aqui É bem tranquilo, bem facinho, vou deixar o card para vocês, não tem segredo nenhum Ginger ale A ginger ale para quem não sabe é uma espécie de refrigerante de gengibre, tá? Se você encontrar aí também a ginger beer também dá para fazer Ou ginger ale ou ginger beer, tá? Limão tai chi E vamos montar na tradicional canequinha aqui do Moscou Mil Então bora com o preparo Então vamos iniciar aqui pessoal Primeira coisa que eu vou fazer Eu vou cortar o limão aqui E vamos espremer aqui 15 ml de limão Seguindo eu vou pegar tequila 60 ml, tá? E aí Calda simples de açúcar 15 ml Que é um pouco a gosto, tá? Se você quiser um pouco mais doce Pode colocar um pouquinho mais de calda Vou colocar O gelo Bastante gelo, tá? Praticamente você vai encher a caneca concha E aí Dá uma leve misturada aqui embaixo Tá bom Vamos colocar a ginger ale Como eu sempre digo Tem gás, coloca devagar Se você tiver a colher, ó Vai bem devagarzinho com a colher, ó Pra não perder o gás Se não tem a colher Vire devagar o mais próximo possível do gelo, tá? E aí nós vamos completar De 150 a 200 ml mais ou menos Nessa canequinha aqui Ela tem uns 400 ml, tá? Praticamente ela tinha toda Mistura Mistura Delicadamente, ó Pra não perder o gás E aí eu gosto de fazer o seguinte, pessoal Isso aqui é um pouco opcional, tá? Isso aqui é uma Referência minha Eu gosto de fazer isso aqui, ó Cobrir Com gelo picado Eu acho que fica Bem gelado Fica bem legal Pego duas lascas Opcional, tá? De gengibre Se não quiser Não gosto de gengibre Não precisa colocar Eu coloco dentro do drink aqui E pra finalizar Coloca Um hortelã aqui no canto E tá pronto o drink E é isso aí, galera Esse daqui é o Mexican Meal E como foi pra vocês Esse daqui é um drink Muito refrescante E também é um drink fácil De você fazer aí na sua casa Eu tenho certeza Que se você experimentar Você vai adorar esse drink Porque ele é bom pra caramba E se não é inscrito No nosso canal Então inscreva-se Não esquece de ativar o sininho Deixa aquele like pra gente E saúde a todos Não esquece de ativar o sininho